A menininha nasceu Assim ela cresceu Junto com a mocidade Na congregação Com virtude cantava Ingação ao Senhor Mas o tempo passou A menininha cansou A fraqueza sem piedade A menininha levou Mas as promessas de Deus que ouviu Ficou lacrada no coração Esperando o socorro Que hoje já chegou A menininha voltou A irmandade recebeu com amor Vivendo uma nova vida Na santidade com temor Uma nova missão recebeu Do poderoso Deus Não olhar para trás E com garra lutar Para no céu entrar Agora com alegria A menininha retornou Renovada dos dons do Senhor Ela canta e prega com fervor Anuncia o evangelho Em forma de canção Abraçando toda a nação Cumprindo sua missão Cumprindo sua missão Amém